O Beto Amata recebeu esta semana, recebeu a semana passada, ainda esta semana, porque está indo ao ar no sábado, dia 22, o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra da Academia Brasileira de Letras. E disse que foi quando Merval Pereira, o presidente da academia, o telefondou para convidar e disse que estava ganhando um presente de aniversário. Você está perto do aniversário, Roberto? No dia 29, eu faço 86 anos. Beleza! E está um garoto, está um garotão. Escuta, eu vejo a identidade do patrono do prêmio, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, com o professor Roberto Amata. O Machado de Assis, mulato do Morro Carioca, estabeleceu uma regra que vale até hoje no Brasil, a existência de dois Brasis, o Brasil real e o Brasil oficial. E o Roberto Amata é o antropólogo, que começou estudando o índio e que terminou estudando rituais, como carnaval, futebol e tal, e estabelecendo a diferença entre a casa e a rua. Machado te inspirou, não? E o outro Machado, eu usei muito o Machado. Deixa eu te explicar. Eu, na faculdade, fui recomendado a não ler o Machado. Universidade Federal Fluminense. Formado de História na Universidade Federal Fluminense. Não era universidade, era uma faculdade fluminense de filosofia. Eu fiz o curso de História, me bacharelei em História. Nessa época, inclusive fora da vida da faculdade, poucos cientistas sociais falavam em Machado de Assis. Com exceção de alguns críticos de São Paulo, sobretudo um crítico que eu admiro muito e leio, que é o Roberto Schwartz. Schwartz. Não é Schwartz, mas não. É Schwartz. Schwartz. Que escreveu várias interpretações muito interessantes do Machado. Me chamou a atenção para o Machado. Mas eu não lia o Machado nem o Nabucco, porque um grande antropólogo brasileiro chamado Darcy Ribeiro me disse que Nabucco era um elitista reacionário que escrevia livros em francês. Então, o legado, a minha abertura para o Machado, ela foi feita através da curiosidade de entender melhor o Brasil, porque quando eu mudei de estudos de sociedade tribais e que passei a estudar o Brasil, eu descobri uma coisa que é óbvia, mas que eu não sabia. Os escritores que falaram do Brasil, como Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, Alceu Amoroso Lima, Gilberto Freire, que era talvez mais escritor do que propriamente um sociólogo, que queria falar da evolução humana, que descobriu o poder, eles falavam de maneira mais... Falavam melhor. Machado, Machado, falava melhor do Brasil do que os antropólogos sociólogos que eu lia, que sempre falavam do sistema político. Eram muito mais formalistas nesse sentido. Quando eu lia A Teoria do Medalhão, eu usei, em 79, se você pegar meu livro Carnaval, Malandros e Heróis, saiu uma segunda edição agora, mas se você pegar a edição original, é de 79. Em 79? Qual é 79, meu? Não é 89, não. 79, nem 99. É 79. Eu cito o Machado, A Teoria do Medalhão, para mostrar como nós somos totalmente hierárquicos. Como é que nós nos graduamos entre o mais importante e o menos importante, milimetricamente. Não é de metro, não. Quando a distância é muito grande, a pessoa nem existe. Se são os empregados, os garções, você nem olha para a cara do sujeito. São poucos os garagistas. O Roberto, lembra o homem invisível do Ralph Ellison sobre o negro nos Estados Unidos? São pessoas invisíveis. É, invisibilizadas por uma estrutura social que é elitista. E tem vários níveis de elitismo. É difícil você chegar no topo. A política é um instrumento. extremamente poderoso de você galgar esses degraus. E ela se transformou exatamente nisso. Porque não só você fica famoso, mas, sobretudo, fica muito rico fazendo política. E esse ponto é um ponto fundamental numa sociedade em que... Uma sociedade em que o mercado é autorregulado, é capitalista. É importante ser rico, não é só ser famoso. Ser rico e famoso é uma coisa fundamental. É o que todo mundo quer ser, o modelo que nós apresentamos. Como é que faz para fazer? Não basta só escrever ali, porque ninguém lê. As pessoas leem muito pouco. Você publicou. Você deve saber também disso. Você sabe tanto quanto eu. Eu publiquei uma porrada de livros. Ninguém leu. Fiquei surpreso. Quando o meu avó me telefonou, eu ganhei o prêmio Machado de Assis. Estou surpreso. Porque eu não só usei Machado de Assis quando falei do sábio que ele está falando, porque o que ele está ensinando para o filho virar medalhão é exatamente decifrando para mim, me ajudando a decifrar esse ritual que é um ritual hierárquico. Você sabe o que ele está falando? Eu sou... Eu sou doutor. Eu tenho curso superior. Eu sou delegado de polícia. Eu sou oficial de... E agora, você prêmio Machado de Assis. Vai começar de novo? Ok. Eu usei vários impulsos que eu dei sobre o Brasil. Eu usei Machado tanto quanto eu usei os clássicos como Oliveira Viana, como Monteiro Lobato, mas como o Gilberto Freire, que eu usei. Mas eu usei Machado porque o Machado me ajudava a mostrar claramente as nossas... as nossas contradições. as nossas ironias, aquilo... aquilo que... tensões. É o caso, por exemplo, o caso da Vara. É um conto maravilhoso. O menino que é condenado ao seminário tanto quanto às escravidas. Linhas da dona fulana, que era a madrinha dele, para a casa para a qual ele foge quando ele foge do seminário, é um condenado à escravidão. Ele faz um contraponto sutil. se a gente pegar para ler... Eu estou com vontade de fazer um comentário que eu vou voltar ao Estadão. Eu estou de férias do Estadão, não. Eu estou de férias do Globo. Quando eu voltar, eu tenho mais espaço no Globo do que no Estadão. Eu vou voltar, eu vou pegar, provavelmente, a Sereníssima República, que é o cônigo que descifra a linguagem das aranhas. E as aranhas pedem ao cônigo cônigo Vargas que gostariam de ter um sistema político, precisam desorganizar, tem que fazer uma eleição. Aí tem o problema da forma da urna, que está exatamente em foco nessa tentativa bolsonarista, que é uma tentativa que não é nem malanda, porque ela é tão autoritária e fascista, que ele duvida do instrumento sem o qual você não pode ter eleição, que é a urna. É exatamente a discussão das aranhas. Entendeu? Eu vou pegar isso. Eu estou trabalhando aqui, isso já me pegou. Eu não estou... Eu estou trabalhando. Escuta, Roberto, aí você falou no Nabucco. É importante, porque na mesma solenidade que você recebeu o prêmio, se comemoraram os 125 anos da academia e falou, o orador oficial foi o decano José Sarney, que falou longamente de Nabucco. E eu tenho uma grande admiração pelo Nabucco, como tenho também para o Machado de Assis. E você já falou a respeito da definição do Darcy Ribeiro, o seu antecessor na posição de maior antropólogo do Brasil, que se chama do Nabucco. Eu acho que o Nabucco é um gênio quando era abolicionista e um gênio quando denunciou a abolição. Talvez por isso você pode encontrar no Nabucco, mesmo sendo um aristocrata, uma definição do Brasil real. Não é, Roberto? Não, e tem mais uma coisa. Eu me interessei, escrevi, está publicado, se não me engano, num livro chamado Conta de Mentiroso, Conta de Mentiroso, são sete ensaios sobre o Brasil, sobre a estrutura social do Brasil, sobre a sociedade brasileira. Não lê mais. Eu escrevo, mas tem um ensaio que eu fiz da saudade. Qual é o significado da saudade? Que é a nossa relação com o mundo dos mortos, que no meu discurso da academia eu alumbrei, quando eu falei de Dona Flor e seus dois maridos. A presença dos mortos é não a presença da morte, que é uma presença moderna. A preocupação filosófica com a morte é muito mais, ocorre muito mais nas sociedades modernas, como é o caso da França, com Camus escrevendo sobre o suicídio, que é a morte mais complicada que existe. O Camus diz, estou usando as palavras dele, é o único problema filosófico que talvez seja o maior problema filosófico a ser pesquisado, a ser estudado, a ser refletido, é o suicídio, a auto-morte, porque nós temos essa capacidade que os animais não têm, só os homens têm, esse nosso desejo, essa nossa vontade que é onipotente, é onipotente ao ponto de nos auto-exterminar. Exterminar os outros é tranquilo, o que acontece todo dia. No Rio de Janeiro, em São Paulo, é uma sociedade que foi escravo-operata até que exterminou, através do trabalho e da escravidão, milhares de negros trazidos da África que não sabiam nem falar português quando chegaram aqui, eram estrangeiros. Mas, de qualquer maneira, Tabuco escreveu sobre a saudade numa conferência que ele fez na década de 20, no Colégio Vassar, no Vassar College, que é um colégio de elite que existe até hoje nos Estados Unidos para mulheres, para moças americanas. e lá ele traduz como é que pergunta como eu traduziria saudade em inglês? Eu, pelo menos, teria que usar cinco palavras ou quatro. Eu não tenho uma palavra em inglês que corresponda um por um com a palavra saudade, que significa vontade de ver a pessoa, significa amor. Aí ele faz uma observação que é uma observação brilhante. E essa palavra saudade está inscrita tanto nos túmulos, nos cemitérios, quanto nas cartas de amor. Veja que coisa, que inteligência fantástica desse homem que foi um dos primeiros, junto com Anísio Teixeira e Monteiro Lobato e Gilberto Freire, a olharem o Brasil de fora para dentro, que é completamente diferente da visão paroquiana dos sociólogos brasileiros que ficaram aqui. Olhando o Brasil, olhando o Brasil de fora para dentro, você que passou tantos anos na Universidade de Notre Dame, você disse também que o machismo, a guerra do bem contra o mal, a condenação do aborto, o antifeminismo, o preconceito contra negros e índios em voga no Brasil de hoje, são uma manifestação de auto-reconhecimento da própria pequenez do povo brasileiro, que é uma coisa que pode funcionar até como uma espécie de catarse, não é isso? Eu acho que a brutalidade do governo Bolsonaro, nem todo bem produz bem, nem todo mal produz somente o mal. tudo que é humano tem efeito colateral. Um dos efeitos colaterais da brutalidade do governo Bolsonaro é que ele tirou um véu e descobriu, rasgou um véu e aparece claramente o movimento pelas agressões, tanto o movimento feminista, porque, obviamente, ele é contra o movimento feminista, quanto aparece o preconceito que é um preconceito óbvio que nós temos contra as pessoas que dependem da cor da pele e que, obviamente, é variável, é complicado porque é variável, depende do contexto. As pessoas podem ficar mais brancas ou mais negras dependendo de situações, como nós sabemos. É a contribuição... Eu, por exemplo, sou negro. Dá para você saber disso? Eu sou negro. Eu tenho traços de anemia, falciforme, doença de afrodescendente, doença genética de afrodescendente. Eu sou negro. Então, eu tenho... Eu, quando outro dia me perguntaram como é que eu me classificava, eu não me classifico. Eu não me classifico porque eu tenho aqui. Aqui eu te mostro. Eu mostro para você para enriquecer um dado empírico, para enriquecer essa entrevista. Eu te mostro a carteira de identidade do meu velho e saudoso pai, que aparece aqui. Está vendo? Sim, estou vendo. Perfeito, perfeito. Então, aqui, meu pai, essa carteira foi tirada em Manaus, em 1920, se não me engano. Ele é classificado como branco moreno. Por que ele não foi classificado como negro ou como mulato? Porque ele era filho de um desembargador. então clarearam ele, botaram moreno branco. Se ele não fosse, ele fosse filho de uma lavadeira ou não tivesse, ou fosse filho de uma mulher que não soubesse quem era o pai dele, uma mulher avulsa, que existiam muitas, ainda existem, ele provavelmente seria classificado como negro. O do meu, o que se reunia para discutir problemas, falava-se em racismo, etc., que nós éramos brancos, precisava de uma professora preta e olhava em volta e dizia, porra, se tirar uma fotografia e levar para os Estados Unidos, ninguém aqui é branco, porque eu lá nos Estados Unidos peguei a etnia do meu departamento em Notre Dame e tinha um hispânico, era eu, cara, não era branco. Eu falei, quem é esse filho da puta que é o hispânico? Aí, na minha cabeça, bateu aquela, você, seu idiota, você não é branco, porque para ser branco tem que ir à Irlanda, tem que estar... A minha filha, a minha filha, lá em Atlanta, na Georgia, também foi classificada como mulata, negra praticamente, negra, né? Aí nós vamos cair na história da sua formação de novo, que eu queria saber de você, que você, qual é a influência que a pandemia pode ter tido nessa exacerbação dessa consciência da própria ruindade pelo povo brasileiro? Não, eu não acho que tenha ruindade todo o povo é bom e ruim ao mesmo tempo, mas depende de situações, depende de o que está... Eu fui treinado pelos meus professores de esquerda que me garantiam que a Rússia comunista jamais ia invadir país de nenhum, cara. Olha o que está acontecendo com a Rússia hoje, com o Putin. Me garantiram. Os únicos imperialistas do mundo eram os zianques que invadiram tudo e não invadiram, porque ganharam a guerra contra a Espanha. E, quando eles ganharam a guerra contra a Espanha, eles ganharam. As xeripinas ganharam a ilha de Boa, lá no Pacífico, e ganharam o Caribe inteiro. E a Califórnia? E a Califórnia? Ganharam do México? Ganharam do México na mão grande? Ganharam do México. Ganharam o que era o domínio espanhol, eles ganharam a guerra contra a Espanha. É, eles ganharam aquilo tudo, aquele pedaço todo, eles completaram, aquele pedaço final ali do Sul, Baixa Califórnia e tal, eles pegaram, pegaram a Califórnia, pegaram o Novo México, o Novo México e todo mundo. E hoje também estão vivendo, estão vivendo um problema que eu, pelo menos, pensava que seria impossível acontecer lá, que é exatamente o golpe que a gente achava que os americanos... E aí o Trump fez um para o fato de se desmentir. O Trump tentou fazer e pode ser, e tem mais. Você sabe que essas coisas não surgem só na cabeça de uma pessoa. Isso é resultado... Tem metade dos Estados Unidos. Metade dos Estados Unidos é Trump. apoia. Então, é uma conjuntura, é uma matriz, é uma matriz, é um padrão. Roberto, entre o brasileiro cordial do Sérgio Buarque e o brasileiro, e o mestiço folgazão do Gilberto Freire, você coloca o povo brasileiro que você conhece tão bem, descrevendo o carnaval, o futebol, no futebol brasileiro, você disse, no título de um livro seu, que a bola é que rola, não os homens. Por isso que o Brasil ganhou tantas colas. A bola corre mais do que os homens. É um título filosófico. Título maravilhoso. O mundo gira mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A minha sociologia não é uma sociologia normativa de mudar, de querer mudar Y ou X. A minha sociologia foi feita, como eu estou tentando, como são as minhas crônicas, tentativas de selar aquilo que a gente faz como natural, que a gente toma como dado, como a gente vai repetir, porque os pais repetiram. É justamente mostrar que por trás disso tem uma mentalidade aristocrática. Porque a gente teve rei aqui, a gente teve a sociedade colonial até 19... Até hoje, eu falei até hoje, as celebridades que entram em qualquer lugar, que até nem pagam restaurante, nós almoçamos com aquele grupo, naquele restaurante de São Paulo, não me lembro nenhum nome, era o melhor restaurante de São Paulo, não é verdade? Nós almoçamos com aquele grupo, aqueles caras que almoçaram conosco, eles podiam fazer o que eles quiserem, eles podem escrever o que eles quiserem, se eu escrever alguma coisa, eu posso até perder a coluna, entendeu? é diferente, razão pela qual ficou feliz com o prêmio, porque eu acho que o Machado, a maneira dele, na época dele, escreveu exatamente sobre essas ironias, sobre essas contradições, tanto que eu terminei falando da grande contradição que Deus disse para o diabo, você não sabe que os homens são contraditórios, é a contradição humana, não é? Você criou uma igreja para premiar o pecado e descobriu que tem cardeal que dá pão para pobre, porque a gente tem que pecar, a gente tem que sair do código, a gente tem necessidade, nada consegue segurar de uma maneira completa, de uma maneira fechada, a não ser que você tenha um fascismo ditatorial violento que a gente corre o risco de ter por causa das máquinas eletrônicas que nós temos, hoje muito mais talvez do que no passado, mas no caso do Hitler e no caso do Stalin, para dar dois casos e no caso do Fidel, esses três casos, sobretudo o caso do Fidel que é uma ilha, era muito menor, o controle é maior, até hoje tem controle, é difícil você sair desse controle, é como controlar as nossas fantasias, o que se passa na nossa cabeça. Vou te lembrar uma coisa, a frase maravilhosa de Agostinho, o Bispo de Ipona, Senhor, dai-me o dom da castidade, mas não agora. Podia ser o lema da nossa bandeira, ou pelo menos o resumo da tua obra. Não, eu acho que eu queria fazer um livro agora vou entrar no terreno diferente que eu parei, estou livre, estou mais livre e vou entrar, vou pegar alguns contos que eu escrevi, que eu nunca publiquei e vou fazer, porque era meu primeiro impulso em relação à vida intelectual não foi para ciências sociais, mas era para literatura. E eu tive um amigo que trabalhava naquela época na Embaixada Americana chamado Roberto Gonzaga que era irmão da mulher do meu tio Mário, irmão de minha mãe, que era um homem que escreveu, filho do Armando Gonzaga, do teatrólogo Armando Gonzaga. Era um homem de uma tranquilidade enorme, uma paciência enorme e uma generosidade imensa. E ele lia uns contos que eu escrevia quando 17, 18, eu estava seguindo exército, 19 anos de idade, não tinha história para contar. É preciso ter uma história. Quando a gente vai ficando mais velho, as histórias vão aparecendo. E eu descobri, depois de 80 anos, que eu tenho uma memória literária. Eu guardei um monte de histórias que eu vi da minha família, que é uma família que veio de Manaus. Os meus descendentes, os meus ascendentes... Ou seja, você é da mata mesmo. Você é da mata mesmo. Eu sou um selvagem, entendeu? Eu sou um selvagem e fui muito mal entendido, acho. Eu não segui quando eu escrevi Carnaval e Marlos Heróis. Eu acho que surpreendeu porque foi escrito durante a ditadura militar. E eu não segui a cartilha da luta de classe, porque eu acho que esse negócio de luta de classe aqui no Brasil ainda pode acontecer se as classes forem definidas, porque todo mundo tem empregada, não é, Deone? Que rompe que cria um laço pessoal de simpatia entre patrões. E também o compadrio, o compadrio que rompe tudo. Você escreve sobre isso, a amizade que rompe a ideologia. É isso aí. Nós temos várias instituições que são instituições mas, de certo modo, é o caso que contrariam determinados pressupostos teóricos que vêm da Europa, onde você tem uma cultura burguesa que era muito mais rígida, muito mais elevada inteiramente a sério. O pessoal saía de luva, você tinha os restaurantes em Viena, onde determinadas pessoas não entravam, porque não podiam pagar, porque o preço era muito alto, ou porque não entravam mesmo, porque eram judeus, por exemplo. Não é o nosso caso. Nosso caso é outro. Mas o preconceito existe. Ele existe e dissimulado. Essa palavra dissimulação é uma palavra que o Roberto Schwartz usa. A dissimulação. Eu uso, eu usei no Carnaval Valor dos Heróis uma ética dupla que eu tirei do Weber. Aliás, peguei no livro hoje, estava bem aqui. É traca. da ética protestante o Espírito Santo. Do Marx Bebe, a época, a ética protestante. É, da ética. As pessoas falam muito, mas não liram. Sobretudo as notas de rodapé. Você tira a capacidade da confissão, do relacionamento, do perdão. A relação é direta entre você e Deus. E tem as variantes calvinistas, puritanas, que são muito duras, que ocorreram no desenvolvimento do luteranismo da Inglaterra, que juntou com o espírito inglês da Revolução Industrial e foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos começaram logo na Nova Inglaterra, a chamada Nova Inglaterra, onde eu andei. A primeira coisa que eles fizeram foi fundar uma... Tem a Universidade do Brasil em Neumann? Cinquenta e tantas instituições que pagam menos salário, cara. Você não tem nenhuma competição na área intelectual no Brasil. Se você não tem competição, você não tem inovação. Porque o que faz um cara escrever mais é para ganhar mais. Também. Não é só isso. Mas isso é... a recompensa da promoção de você ir para uma Ivy League, que é o caso americano, que todo mundo que eu conheci queria exatamente que é ir para uma Princeton da Vida, para uma Yale, para uma Harvard. Entendeu? Você foi? Você foi para a Harvard? Eu fui para a Harvard sem saber. Não tinha a menor noção disso que estou te falando. Aprendi nada. Está estourando o nosso tempo. Eu queria lhe fazer a última pergunta. quando você termina o discurso, você diz assim, agora que eu sou o prêmio Machado de Assis, eu posso dizer. Você sabe com quem está falando. Você já teve a oportunidade de dizer isso aí, de ontem para agora, para hoje? Não, eu vou dizer... É uma brincadeira, claro. Não, eu estou esperando a oportunidade para dizer para algumas pessoas. Agora, você sabe o que está falando. Eu sou... Eu sou prêmio. e o Machado de Assis. O Machado de Assis. Aquele negrão. Aquele negrão. Mas eu fiquei... Mas que era um navegador de longo curso, tipo aquele herói do Jorge Amado, Vasco, Boscoso, de Aragão. De Aragão. Navegador de longo curso. Mas Machado navegou a elite brasileira com uma precisão absoluta absoluta que chegou ao ponto de ser o fundador de uma academia de letras numa sociedade de analfabetos, cara. Se imaginar o Brasil daquela época. grande... Com essa frase maravilhosa do Roberto da Mata, meu ídolo, meu professor, sempre, eu encerro o nosso Neumann Entrevista dessa semana cheio de glória, porque se alguém merece o prêmio Machado de Assis, é o Machado de Ano e Joaquim Nabuquiano, Roberto da Mata, original da Mata, Amazônia. Muito obrigado. Roberto, é um prazer conversar com você. Eu editei textos do Roberto do Estadão, para mim foi um orgulho interagir com o intelectual do Porto e do Roberto e ser amigo pessoal dele e trazê-lo aqui. Neumann, um grande abraço para você, um bom fim de semana, hein? Obrigado. Uma boa semana inteira. Você vai ficar no ar a semana inteira, Roberto. A semana inteira. Falou. Um abraço grande, grande, Roberto. Estou desligando, hein? Estou saindo aqui. Um abração. Um abraço.